Música Quero te contar uma história que você não vai acreditar, minha gente. Passageiros de um ônibus que saiu ali da estação Pirajá, indo pra Cajazeiras 11 e Boca da Mata, em Salvador, fim da tarde de ontem. Esses eram os passageiros, esse era o ônibus. A passageira que fez essas imagens pra gente. Ônibus cheio, muita gente de pé, só que o ônibus tá parado na BR-324. É por causa de engarrafamento? Não. Sabe por que esse ônibus parou? O motorista, minha gente, foi embora. Os passageiros disseram que o motorista se revoltou, começou a xingar todo mundo. Disse que a vontade dele era jogar o ônibus num poste, ainda bem que ele não fez isso. Mas simplesmente foi embora, abandonou todo mundo lá. Ele deve ter passado por alguma espécie de surto, algum mal estado, não sei, gente. Sabe que a vida do rodoviário não é fácil, não é uma pressão danada. Você dirigir nesse trânsito, não sei quantas horas por dia, com trânsito estressante, às vezes com passageiros que não são muito amigáveis. É uma pressão danada, pressão da empresa pra chegar no horário certo. Nesse momento aí, chovia muito no local. Você veja que tem gente, inclusive, que começou a passar mal dentro do ônibus. Os ônibus ficam todos fechados, não tem ar-condicionado, não tem ventilação. O cobrador desceu do ônibus, ficou fazendo sinal pra que outros coletivos que passavam, de repente, parassem pra dar uma carona, pra colocar esses passageiros. Mas levou mais de uma hora até que os passageiros conseguiram embarcar num outro ônibus, que também tava cheio. Olha o apeto que esse pessoal não passou ontem. A empresa Integra disse que vai apurar o caso o mais rápido possível e que vai fazer uma avaliação psicológica com esse motorista, que realmente, pelo visto, tá precisando de um apoio mesmo. Mas a CEMOB, a Secretaria Municipal de Mobilidade, disse que a reclamação já foi encaminhada pra fiscalização, pra apuração e providências. A CEMOB disse ainda que vai autuar a Integra por desrespeito ao regulamento operacional de transporte. Agora, que susto esses passageiros. Graças a Deus, esse motorista simplesmente saiu do carro, largou a chave aí e foi-se embora, mas não fez o que ele disse que desejava, que era jogar o ônibus num posto. Por sorte aí, teve gente que passou mal, mas ninguém ficou ferido, não teve nada com gravidade. Gostou de nossos vídeos? Então se inscrevar em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.